Olha só, hoje eu tô usando esse daqui, ó, que ele é de maracujá, porque como ela vai fazer uma tosa, ele tem ação calmante na pele, então como vai mexer, né, gente? Ele já ajuda, ó, pra depois ela não ficar com coceira, e o cheiro é muito gostoso, eu gostei muito do cheirinho dele. Ó, gente, geralmente a cocada usa a linha da Hidra aqui, ó, ou essa daqui ou aquela ali, vida toda. Aí hoje a gente tá usando essa daqui, olha, é Mega Amazon o nome, o cheirinho é muito gostoso. Aí tô fazendo um teste com essa daqui hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agora que ela tomou banho, ela veio pra esse outro lugar aqui, ó, que é onde ela vai secar e vai fazer a tosa. E também é tudo de vidro, eu também consigo ver tudo, ó. Então eu tô aqui, olha só, pelo lado de fora, tá vendo? E eu consigo acompanhar o banho do começo ao fim, porque eu consigo ver, eu acho isso muito importante, eu não deixo a cocada em lugar que eu não consigo ver de jeito nenhum. No geral, gente, eu não fico tão perto, tá? No geral eu não fico tão perto, eu tô mais porque eu tô filmando pra vocês, eu observo de longe, porque se a cocada me vê, ela fica muito agitada, sabe? Mas eu quero filmar pra vocês e eu tenho uma surpresa pra vocês especial, tá, gente, ó. O pessoal daqui da Petland de Londrina vai dar 5% de desconto. Se você estiver vendo esse vídeo, você fala aqui o cupom COCADASHITSU, é só você vir aqui e falar que você é seguidora da cocada, tá? E falar o cupom COCADASHITSU, gente, que vocês ganham 5% de desconto em banho, tosa, tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo mundo me pergunta qual que é o shampoo e condicionador que eu uso na cocada. Então, ó, marca Pet Society Shampoo e a Pet Society Condicionador da linha Hydra. Gente, são esses aqui que se eu for dar banho em casa, eu uso eles. E esse é o fluido pra desembarassar que eu uso em casa também, também da mesma marca, tá bom? Hoje eu tô usando essa linha porque eu não conheci essa linha, então tô usando aqui, ó, esse daqui de maracujá, igual eu falei pra vocês, tá? Que tem ação calmante e tudo mais. Então, eu tô usando ele e é da mesma marca, ó, Pet Society. Então, isso me deixa tranquila, viu, gente? Porque eu tenho um pouco de receio de mudar de marca. O cocada usa essa linha aqui desde bebê. Eu já usei essa linha também, que é da mesma marca, ó, Pet Society, tão vendo? Ó, que é da Bips. Porém, essa linha aqui, ó, é mais profissional, sabe? É a linha de salão, tá? E, ó, eu costumo procurar esse daqui, ó, filhotes e pele sensível, porque a cocada é muito alérgica. Então, eu costumo procurar esse daqui, tá bom, ó? Tem vários dessa linha, mas se puder tá encontrando esse, no caso da cocada, eu prefiro. Olha só, gente, enquanto a cocada tá ali, ó, eu tô dando uma olhada aqui. Isso aqui é a marca dele. Vocês lembram no último vídeo que eu levei coisa dessa marca aqui, eu gostei, ó? Dessa Pet Choice, é a marca da franquia. Eu vou levar esse tapetinho higiênico aqui, ó, R$67,90, vem R$30. Eu não tô mais usando esses descartáveis na minha casa. Porém, às vezes, a cocada fica na minha sogra, gente. Daí eu não vou ficar lavando o tapetinho lá. Então, eu levo esses, que daí é só ela tirar e jogar fora. Então, eu acho que eu vou acabar levando um desses daqui pra experimentar. Hoje tem uma que não tinha aquele dia, ó, de ursinho. Olha que gracinha. É outra marca, ó. Aí tem os tapetinhos que eu já mostrei pra vocês. E tem a mantinha aqui também, olha. Olha que fofo. Que legal, eles estão lançando, ó, da mesma estampa da caminha, caminha de dois tamanhos, ó, tá? Aqui o tapetinho. Esse tapetinho, eu olhei e eu falei, nossa, legal pra colocar o bebedouro, né, e o comedouro em cima. Ele falou, não, é pra isso mesmo. Só que tem pet que deita em cima. A cocada também deitaria em cima. Mas eu achei ótimo, porque ele é durinho, estão vendo? Olha, ele não é igual as mantinhas. Ele é firminho. Então, pra colocar o bebedouro, eu acho melhor, tá? Daí eles vão fazer promoção. Olha a outra estampa, ó. Caminha de dois tamanhos. Aqui, esse daqui é um cestinho pra gato, ó. Então, você segura aqui. Mor, segura aqui pra eu mostrar. Mas aí, segura aqui e mais ali, ó. E daí vira um cestinho. Pra gato, ó. Pra você pendurar, estão vendo? E aí tem a carinha do gatinho aqui dentro. Pode soltar. Tem a carinha do gatinho aqui dentro, ó. Aí também tem esse outro aqui que eu mostrei, igual esse daqui. E tem um monte de estampa, não tem só essas, ó. Então, dá pra vocês virem aqui ver, ó. Eles vão fazer promoção pra levar as coisas na mesma estampa, ó. Tem coleira também. Eu mostrei pra vocês que a cocada ganhou dessa marca aqui. Dá uma olhada aqui nos destaques do Instagram. Que vocês vão ver ela passeando com a coleira dessa linha aqui também, ó. Aí tudo combina. Tudo da marca deles, da franquia. Olha esse daqui, que lindo, gente. Parece a cocada, olha. Eles ainda estão vendo como que eles vão fazer os descontos, tá, gente? Mas os descontos vão ser exclusivos da Petland de Londrina, tá? Eles ainda vão ver se eles vão fazer desconto progressivo, ó. Pode ver que os produtos acabaram de chegar. Mas se você já quer comprar um combo aí, já vem aqui ver, tá? Pra ver qual que vai ser o desconto. Lembrando que vocês têm o cupom da cocada também, tá bom? A ideia disso daqui, é... Desse daqui, acabei de falar com ele aqui. É o seguinte, ele absorve. Então, se o seu cachorro vai beber água e derrama um pouco, ele absorve, não deixa passar pro chão. Então, se for laminado, por exemplo, isso aqui é ótimo, tá? Ó, tá vendo que ele tem uma borrachinha? Ó, então a água cai aqui e absorve, não vai passar pro chão. Eu amei isso daqui. Deixa eu mostrar pra vocês os conjuntinhos. Olha que lindo. Aqui a caminha de gatinho e o de colocar aqui, ó. Olha que bonitinho. O de colocar o comedor e o bebedouro. E esse daqui tem o iglu. Ai, que lindo. E esse iglu, gente, é pra cão e gato, tá? Não é só pra cachorrinho, não. Isso aqui sai, ó. Olha lá. A almofadinha. Aí aqui, ó, o que eu mostrei pra vocês, o conjuntinho todo. E olha esse daqui, que também parece a cocadinha. Tem, ó, o tapetinho. Tem dois tamanhos de cama e também tem o iglu, que também tem a almofadinha. Ai, que coisa mais linda. Tem dois tamanhos de cama e também tem o iglu, que também tem o iglu, que também tem o iglu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?